Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita sobre noções de informática para o concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa sétima aula eu vou falar sobre o correio eletrônico, que é a mesma coisa de e-mail, principais aplicativos. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca IBFC e também provas anteriores da IBFC, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um curso de informática com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos que estão nos editais de todos os concursos. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. As inscrições para o concurso vão do dia 23 de janeiro de 2023 até o dia 22 de fevereiro de 2023. A prova objetiva será no dia 26 de março de 2023. Em algumas aulas anteriores, eu coloquei que a prova objetiva seria no dia 17, mas o certo é dia 26. Bom, as disciplinas que vão ser cobradas na prova são Língua Portuguesa, 10 questões, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Informática, 10 de Direito Constitucional, 10 de Direito Penal Militar, 10 de Direito Penal, 10 de Legislação Extravagante e 10 de Legislação da PM Rio Grande do Norte. Serão um total de 80 questões. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da IBFC de 2022 e também 2023 que vão te ajudar nos seus estudos, principalmente na Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Informática. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, nessa aula eu vou falar sobre o tópico 7. Correio Eletrônico, Principais Aplicativos, Outlook, Gmail e outros. E eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, além do link das aulas anteriores a essa, uma aula extra de e-mail que já está gravada aqui no canal. Aí você assiste essa aula, depois assiste a aula extra de e-mail. Bom, nessa aula eu não vou falar sobre a parte teórica de Correio Eletrônico, nós vamos direto para as questões. E durante a resolução eu vou comentando com você por que a resposta é a correta. Beleza? Primeira questão, é uma questão da IBFC de 2023, desse ano, foi para o cargo de assistente de aluno do concurso da Universidade Federal da Paraíba. Diz assim, aqui no início, Quanto aos conceitos básicos sobre os Correios Eletrônicos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, por meio do e-mail se consegue enviar mensagens apenas com texto ou também com imagens, vídeos e áudio anexados. Correto? Dois, no e-mail deve existir um remetente, aquele que envia uma mensagem e pelo menos um destinatário, quem recebe a mensagem. Correto também. Quando você vai enviar um e-mail, na verdade, quando você envia o e-mail, você já é o remetente, que é o D dois pontos. Só que se você não colocar um destinatário, o e-mail da pessoa que você vai enviar, vai dar erro lá. Então tem que ter pelo menos um destinatário para você conseguir enviar o e-mail. Tá bom? Três, o e-mail se trata de um modo de comunicação assíncrona, o que quer dizer que não é necessário que haja a presença simultânea do remetente e do destinatário. Quem recebe a mensagem pode lê-la e a responder em outro momento. Correto também. Então a resposta correta aqui é a letra E. Um, dois e três são tecnicamente verdadeiras. Aí eu coloquei aqui, ó, comunicação assíncrona e comunicação síncrona. Toma cuidado para não confundir esses dois, ó. Assíncrona e síncrona. Assíncrona é a comunicação do e-mail. Quer dizer o quê? Ó, comunicação assíncrona, ou seja, não é em tempo real. Por exemplo, quando a gente liga para alguém do celular, é uma comunicação síncrona. Porque eu começo a falar e a pessoa fala lá. É em tempo real. É no mesmo tempo que a gente começa a se comunicar. Que nem no chat também, no WhatsApp. É uma comunicação instantânea. Instantânea, né? Agora o e-mail não. Você envia a mensagem para a pessoa. Ela não tem necessidade de te responder na hora. Pode responder depois. Mas você consegue se comunicar. Entendeu? Então a comunicação assíncrona é a comunicação que não é em tempo real. Não é instantânea. A comunicação síncrona é instantânea. Que nem no WhatsApp, que a gente utiliza muito hoje em dia. Segunda questão também da IBFC de 2023, atual. Quanto às principais características funcionais dos softwares mais utilizados de correio eletrônico, temos os seguintes recursos. Exceto. Quanto às principais características funcionais dos softwares mais utilizados de correio eletrônico, temos os seguintes recursos, exceto qual que está errado, né? Letra A. As mensagens podem ser arquivadas e armazenadas, permitindo fazer consultas posteriores. As mensagens do e-mail podem ser arquivadas e armazenadas, permitindo fazer consultas posteriores? Sim. B. Existe a opção de compactar e encriptar a mensagem antes de encaminhar ao destinatário? Isso aqui está errado. Essa é a resposta também. O errado é esse aqui, ó. B. C. É registrada a data e hora de envio da mensagem? Sim. D. Possibilidade de enviar a mesma mensagem a um grupo pré-definido de pessoas? Sim. Quando você envia uma mesma mensagem para várias pessoas, você pode enviar de uma vez só, né? Colocando vários e-mails diferentes ali, ou você pode encaminhar uma mensagem para várias pessoas, tá? Então está correto. Letra E. Possibilidade de incluir arquivos, imagens e vídeos anexados à mensagem? Correto também. Eu vou deixar até aqui nessa aula uma pergunta. Você sabe utilizar o e-mail que você tem? Você utiliza o seu e-mail ou você sabe utilizar ele? Se você não sabe utilizar o e-mail, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou criar uma aula falando sobre a utilização do e-mail. Porque hoje eu trabalho pelo YouTube, né? Dando aula aqui, como você está vendo aí. E também vendo meu material pelo YouTube. E o e-mail é uma ferramenta que eu utilizo também para me comunicar com os candidatos, para a venda de material também. Então é importante. Se você não souber utilizar o seu e-mail, você aprender a utilizar. Então deixa nos comentários se você sabe ou não utilizar o e-mail que você tem. E qual é o e-mail que você tem? O web e-mail que você tem? Se é Gmail, Hotmail, Yahoo. Não precisa escrever o e-mail todo, não. Só qual é. Se é Gmail, Hotmail, Yahoo ou outro. Aí coloca no comentário também. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir e fazer como esses candidatos abaixo fizeram. Que contribuíram com valores de R$2, R$5, R$10 ou R$50. Como que você pode contribuir? Abaixo desse vídeo tem uma ferramenta, tem um ícone que é um coração com cifrão no meio. Que é a ferramenta Valeu Demais. Você clicando nele, vai aparecer essa mensagem para você. Onde você vai digitar para mim um comentário aqui e vai escolher um valor para contribuir. Pode ser R$2, R$5, R$10 ou R$50. Depois, isso é comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela. Onde você vai digitar aqui os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando no crescimento do canal. Essa aqui é uma tela segura, porque na barra de endereço tem o cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Vamos lá, vamos continuar resolvendo questões aí, falando sobre o correio eletrônico. Ó, quanto aos conceitos básicos sobre correios eletrônicos, analisa as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. V ou F. Então o primeiro aqui ó, é verdadeiro ou falso. O serviço gratuito de webmail do Google é denominado tecnicamente Gmail. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Onde que eu tenho verdadeiro no início aqui ó, nas alternativas? Na letra A e na letra B. Então aqui tá errado e aqui também. Segundo aqui ó, para encaminhar mensagens não é necessário que o destinatário, que o destinatário esteja conectado à internet. Ó, para encaminhar mensagens de e-mail né, não é necessário que o destinatário esteja conectado à internet. Verdadeiro. Você pode encaminhar uma mensagem para alguém, você não sabe se ela tá online ou tá offline. Então não tem problema, se estiver online ou offline, ela vai receber a mensagem de e-mail que você tá encaminhando. Então é verdadeiro. Resposta correta aqui ó, letra B. Verdadeiro, verdadeiro e o último aqui é falso. Vamos ver porque que é falso ó. A rigor, não existe diferença técnica nenhuma entre uma página web e o correio eletrônico. Isso aqui tá errado. Página da internet é uma coisa, correio eletrônico é outra, tá? O correio eletrônico é uma mensagem eletrônica, é uma carta, só que é eletrônica, de virtual. E uma página web é como se fosse uma revista, só que é virtual. Resposta correta, letra B. Referente aos conceitos básicos sobre correios eletrônicos, temos características especiais tais como Primeiro, o caractere, arroba, é proibido de ser utilizado em qualquer endereço de e-mail. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso aqui tá errado. Tá? Então aqui embaixo ó, pra gente ver a resposta logo ó. Da relação apresentada. Existe somente o 1 e 2. Então qual que tá correta, né? Então o 1 tá errado. Onde que eu tenho o 1 ó? Na letra A, na letra B e na letra D. Então aqui ó, quando eu encontrei o erro aqui no 1, eu já encontrei a resposta. Então, letra C. Existem somente o 2 e o 3. Então vamos ler. 2 ó, o e-mail se trata de um modo de comunicação assíncrona, o que quer dizer que não é necessário que haja a presença simultânea do remetente e do destinatário. Correto. 3. Por meio do e-mail se consegue enviar mensagens apenas com texto ou também com imagem, vídeo e áudio anexados. Correto também. Então a resposta correta aí é a letra C. E eu já falei no slide anterior, né? Sobre a diferença de comunicação assíncrona e comunicação síncrona. Assíncrona é não instantânea. Síncrona é instantânea. Tá? Então a comunicação do e-mail é assíncrona. Tá? Se você ainda não participou aqui da comunidade do meu canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia início, vídeos, playlists. E comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vai aparecer enquetes, questões para você responder e também novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas passadas e também a aula complementar de e-mail que vai estar abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.